Música Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre Verdadeiros Dona Desses animais Oh Dona Dos Seus Ideais Pelas ruas onde Andas, onde mandam Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando Tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca e nunca é não Porque tens Essa certeza Dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre Verdadeiros Oh Dona Desses animais Dona Dona Dos Seus Ideais Não Não há pedra em teu caminho Não há ondas No teu mar Não há vento Ou tempestade Que te impeçam De voar Nem a cobre E o passarinho Nem a pompa E o gavião O teu ódio O teu destino Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Por ter que nos levantar Isso aqui nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Dona